Nada cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama Já passou da hora, você chega e vai embora E desse jeito assim não rola, essa situação não muda Esse teu cabelo, esse teu cheiro o tempo inteiro Quando você passa na minha frente, Deus me ajuda Chega de te amar só no meu pensamento Eu já não aguento mais esse tormento Cada cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama Tá na cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama Já passou da hora, você chega e vai embora E desse jeito assim não rola, essa situação não muda Esse teu cabelo, esse teu cheiro o tempo inteiro Quando você passa na minha frente, Deus me ajuda Chega de te amar só no meu pensamento Eu já não aguento mais esse tormento Tá na cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama Tá na cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama Tá na cara que também me ama e meu olhar te acende a chama Mas quando me vê, fica fazendo drama Esse nosso caso é um mistério, olha eu tô falando sério Eu vou te descobrir na minha cama